Gente, boa tarde! Ó, Trevo Patos de Minas, patrocínio que vai pra Serra do Salito em Minas Gerais. Bora fiscalizar, gente, ó! Bora! Vamos fiscalizar todo mundo que a coisa é séria. Ó! Todo mundo fiscalizando. Bora! Ó! Pátria Amada Brasil Governo Federal Vamos fiscalizar todo mundo a coisa é séria. Beleza? Pátria Amada Brasil Abraço pra todo mundo.